O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denuncia ao STF o líder do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB, na Operação Zelotes. A Operação Zelotes começou em março de 2015 e apura fraudes no CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o Tribunal de Recursos da Receita Federal. Além de Jucá, foram denunciados ao STF os deputados federais Alfredo Caefer, do PSL do Paraná, e Jorge Corte Real, do PTB de Pernambuco. A denúncia segue em segredo de justiça. O caso no Supremo está sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Segundo a Procuradoria-Geral da República, os parlamentares teriam trabalhado para alterar medidas provisórias em troca de benefícios. Eles são suspeitos de cometer os crimes de corrupção passiva e prevaricação, quando um funcionário público deixa de cumprir suas funções em benefício próprio. Os parlamentares negam qualquer tipo de irregularidade. Romero Jucá é alvo de pelo menos oito inquéritos no Supremo Tribunal Federal, acusado de corrupção, falsidade ideológica e desvios de contribuições previdenciárias e contra a ordem tributária. O senador Romero Jucá disse estar tranquilo com a denúncia apresentada por Janot e que encara isso como um ato de despedida do Procurador-Geral da República.